Viva o Correio! 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 É impressionante como tem desembarcado crianças, jovens, excepcionais, deficientes, hoje conduzidos por monitores, mais gente chegando, ônibus cheio para vir à praia em Oeiras. Hoje é uma festa, tá lá também, crianças cantando. Impressionante, não é? Organização incrível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom dia. Bom dia. Por favor, alguma coisa essencial para vir de tanta criança hoje aqui? Ah, não, há colónias de férias. Várias instituições que fazem praia essas semanas. Incidiu nesse dia, né? Não, 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 por exemplo, nesse tempo assim, há muitas instituições que fazem planos de férias para as crianças e nem a praia, que eles estarem no... em casa, não, 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 não. Em casa, a Oeiras estão em casa. Nossa, mas é bonito esse espetáculo. Maravilhoso mesmo. Mais gente chegando. Impressionante como chegam crianças para a praia. Eles foram pro outro lado, eu fui pro lado de cá. Crianças. Crianças. Bom dia. Crianças para todo lado, adolescentes, pré-adolescentes. É uma festa infantil, uma festa infantil-juvenil. Todos muito bem organizados, que bonitinho, as toalhas, as suas mochilas, mochilas, bolas. 15 de julho, 31 de agosto. Praia Assis. Área reservada. As crianças em Portugal são sempre realmente crianças. Com direito à influência, brincar. Não são obrigados a sair para procurar comida. A partir da outra, ela fica. Obrigada. Ó, está esquisitando. Muita falta. Obrigado.